Hello guys! Estou aqui para mais um tour aqui no famous como nosso local preferido mas hoje é um dia que é bem diferente porque nós vamos pegar uns presentes ou seja presente que vai para o brasil com o nosso amigo está de viagem então já estou aqui com o Ernesto o mission semeando alegria é isso aí então vão aí ver as contas dele ele vai viajar hoje para o brasil acompanha esse percurso né e já começamos aqui é a primeira vez que ele está aqui em maputo eu estou acompanhando ele chegou ontem de viagem estamos aqui no fema como eu disse né num ponto turístico onde vem muita gente de fora pegar algumas coisas artesanais camisas assim né bem turísticas africanas então isso é meu amigo vamos assim é e já manda lá um like próprio olá todos vocês a paz do senhor galera deus abençoe vocês aí estou para levar presente para vocês aí se liga aquele que for o primeiro a me receber vai ganhar o primeiro a me receber vai ganhar aquele que for o último vai perder e são camisetes muito boas de qualidade boa ok então vamos lá ver vamos tentar ver os maiores custos benefícios aqui possível né mas as bancas tem lá aqui tem várias coisas na verdade aqui em fema ok vocês conseguem perceber aqui é a área das várias plantas nem tem várias plantas na verdade até hoje apresentei esse jardim aqui nesse parque nos outros vídeos mas vou voltar reforçar né que tem a área de cestas né bolsas aqui esse lado temos de pinturas né tipo pinturas estas feitas por capulanas são feitas por capulanas e tal então é isso aí o material feito batido é que até mesmo nós não entendemos muito bem da arte mas estamos aqui a tentar é uma coisa um pouco mais sólida então estamos aqui a ver essa coisa bonita os artistas aqui seja que fazem isso aqui diretamente né com com os pincéis temos aqui várias outras modelos e diversos então é basicamente isso aqui vamos lá ver o outro ponto lá mais para frente aqui tem alguns quadros né tem muita coisa bonita aqui e é notório vocês podem ver muitos outros turistas por aqui também os cestos isso aqui também são espesso uma pequena vassourinha aqui usam algumas pessoas para fazer boa tarde temos aqui também mais uma área algumas bolsas outros modelos tem uma que nós fizemos e oferecemos e eram dessas né para Simone para Neyce que ela ofereceu depois então aqui tem várias coisas bonitinhas de artesanal muito bom então aqui estamos aqui na feima nosso amigo Ernesto aqui aqui Cardoso está nos acompanhar e quero levar presente para os irmãos lá no Brasil né aquele que foi então fique ligado no ganhão dele então isso aqui é isso aqui mesmo é muito bonito essa área isso é feito de conchas é feito de conchas né eles juntam é tudo material mesmo feito a mão ok isso é o poder da arte aqui em Moçambique tem pequenas bolsinhas tudo bem criativo temos artistas grandes homens como este aqui são eles aí que criam essas estendas isso é tapete mano né não isso é base para pôr pratos é um desenho da foto o que é para pôr pratos panela na mesa assim temos aqui e isto aqui também é a mesma coisa isso é uma base para o copo é uma base para o copo isso aqui é uma base para o copo Understood isto é o papel para cor com a bola pode ser uma base para o copo ok 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 base isso aqui é uma base para o copo ok ok base então é basicamente nessa área temos isto temos aqui os cestos também que os manos fazem. Temos aqui pequenas bolsinhas da palha também. Isso coloca aqui na cintura ou no ombro. Aquela coisinha vai guardando algumas moedinhas. É tudo isso. Tem muita coisa aqui bonita. Daquela tem um restaurante onde as pessoas podem ir lá fazer algumas horas e refeições. E aqui mais para baixo também de novo aquelas cestas lá. Aqui tem esse cesto bem grandão. Aqui mais para baixo eu já tinha mostrado para vocês no outro vídeo, onde eu falo de bases. Como se fossem tapetes de casa. Tu já imaginaste na tua casa de repente chegaste e tens um tapete similar a esse. Todo ele artesanal, feito de artesanato. E é uma coisa realmente muito bonita. Tudo isso aqui é uma área bem grande. E as pessoas podem aqui tentar ver se conseguem aproximar esse local para adquirir. Estamos aqui com o Ernesto. Vamos tentar achar alguma coisa aqui para ele poder levar. Ele diz que quer levar camisetes. Camisa. Não, camisetes. É isso aí. Ele quer levar camisetes para lá para o Brasil. Então vou tentar achar com ele que nem o que um modelo similar ao que nós oferecemos o Renato e a Simone. Ou uma coisa assim né. Meio que diferenciada que representa realmente a nós aqui em África. Para ele poder levar lá para fora e oferecer alguns amigos que vão poder receber ele como ele diz. Quem for os primeiros vão se beneficiar disso. Então é isso aí guys. Já mostro que vamos hoje. O roteiro é esse até a chegada dele no aeroporto. Go! E foi aqui onde eu comprei a bolsa daquela vez. Essas bolsas meio que bonitas. Não sei que algumas pessoas vão ver esse vídeo pela primeira vez. Deixa só mostrar aqui detalhadamente o material que é feito. Isso aqui é capulana por fora. Tem aqui isso também. As 10 semanas levamos mais ou menos aqui né. Com a minha esposa. Então são isso aqui. Isso aqui é palha né. É um produto mesmo aqui nativo de Moçambique. Aqui estamos na área já. Dessas camisas né. É aqui. Onde tem as camisas. Aqui vamos escolher as camisetas. Então já estamos aqui a escolher as camisetas. Tem aqui essas de capulana. Mas não são iguais bro. Esse. Quase tudo é melhor. Epa. Eu acho que essas vermelhas. O que é que mais tem a ver com a nossa cor. Verde. Não tem vermelho é esse. O verde amarelo é Brasil né. Não tem esse vermelho. Acho que tens de deixar esta. Levas o vermelho. Quero levar um pra mim. E verde. Esse é pra ti. Esse é seu tamanho. Não dá eu levar esse. Podes até pegar essas de linho. Esse é grande pra mim. Não tem nenhum tamanho pequeno pra ele. Não tem. Tem Big Five e tem África. Onde é que tem? África mano. Big Five é o que? Os 5 animais. Ah os maiores animais daqui. Quais são os animais? Eu sou o vermelho. Eu sou o vermelho. Temos o que aqui? Rima. Leopardo. Leão. Búfalo. Elefante. E são os 5 maiores animais daqui a Moçambique? Não. De África. De África. Ah é? Quando chamam de Big Five. São esses 5 animais. Interessante. E esse material é de que mais ou menos? Eu já sei. Eu digo também. Então Ernesto, vais pegar quantos? Quatro. Os presentores para os amigos do Brasil. Aquilo que tem moral. Aquilo que tem. Então é isso. Estão a ver aqui. É em direto. Está a sair. Quatro camisetes. Não está bom. Temos aqui. Vários outros modelos de camisetes. Isso aqui são para... Homens também usam, né? Sim, usam. Mas tem aqueles que não tem... Esse está aguardando. Modelo africano. Esse aqui é um minério fraterno. Esse aqui é um minério fraterno. Esse aqui é um minério fraterno. É diferente de um minério fraterno aqui. Esse aqui é um minério. O que é um minério? 1400. Como assim? Aici é o que eu vejo. 15,000, 15,000 e 400. Não, não são 400. São agora... São... Levas tu modelo? 5. Ah. 1400. Espe. 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 Não, não. Ele pediu por aqui. Ah, ok. Estamos aqui a fazer as matemáticas. Então... Mange... Esse 1400 é o quê? Esse segundo. Ah, de... Uma, duas. Isso o quê? 400, 500. Não, aquelas duas. Aquelas duas. Aqui? Não. Não. Ah, lá, lá, lá. É, sim, é, sim. Sim, aqui é o modelo de 700. É, sim, sim. Ok. Então, tudo dá 5 ou 4 cent. Tudo dá quanto? 5 ou 4 cent. Isso me reajuda quanto, mano? Vamos fazer uma conversão aqui. É uma reação da igreja, né? Missionária. Ah, mas ok, né? Ajudamos sempre a judicar o negócio do homem. Também de tanto desconto não funciona. É árduo, né? É uma maneira de dizer, é para a força e tal. Mas, visto, compramos muito, né? Entendo. Mandando a empresa. Pode ser. Compramos muito. Espero também que os amigos do Brasil... Não, vão, pô. Vão gostar. Vão gostar. Eles gostar da qualidade. Qualquer coisa. Vamos deixar o cupom aqui com a nossa descrição, né? Já. A gente vai estende? É... Trinta e quatro. Quinze. Uhum. Tenta e três. Tenta e três. Tenta e três. Tenta e três. Cinco. Seis. Cinco. Cinco e duzentos. Aqui a transição já feita. Estou a levar para a Unica. Ah, dize uma cena. Qual o nome da tua banca que tem que deixar aqui? Ah, só dizer Tony. A banca de Tony. Tony ou Henrique. Tony ou Henrique. É onde vendem as coisas. Camisas. Camisas que compramos aqui. Para oferecer os amigos lá do Brasil. Então é isso. Vamos. Vamos usar capulanas. Mulheres, ok? Homens, vamos ganhar camisas. Vamos, vamos ganhar. Essas camisas são as mais caras, ok? Ele quando chegou lembra estava a dizer a dois e meio. Mas tivemos um bom desconto. Sim, tivemos desconto. Acabamos tendo um bom desconto. Então o cupom aí é só. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vão aparecer alguns. Epa. Por que não me disse meu irmão. Eu ia te mandar um valor. Para levar. Ah, ok. Ah, é? Não, assim se eles fazerem barulho para ele. Eu venho aqui para te chatear. Para levar mais. Depois mandamos para ele de novo. Não tem problemas. Eu acredito isso. Vai, né? Vão querer, né? Vamos lá ver. Vamos testar isso agora. Porque é tudo, né? Já estamos a levar presentes. Aham. Algumas capulanas, camisas africanas. E lá, lá na mala no hotel tem mais dez capulanas que vou levar. Ah, pegaste mais dez. Hum, mais dez. Hum, mais dez. Tem muito. Aumentes muita coisa. Aham, tem muita coisa. Agora chega, galera. Vão receber aí. E fica as dicas primeiro. Mas é isso que eu disse, né? É só ficar ligado aí com atualizações onde eu estou. Aham. Aí se perder, o outro já pega. Valendo um presente de Moçambique para aqueles que estiveram online no Instagram. E quem for inscrito também no teu canal, porque já merece uma força. Aham, sim. Aham, merece. Para receber. É isso aí. Missão quase cumprida. Agora estamos a caminho do aeroporto. O Ernesto está aqui para fazer umas perguntas. Que só ele sabe. Quais são aí, irmão? Avião se fazia primeiro? Aham. Estou se perguntando aqui se lá tem banheiro. Se lá tem... Se vão dar comida ou um pequeno almoço. Aham. Nossa, estou impressionante aqui. Ou tenho que andar com guardanapo. Guardanapo. Ou não. Se no caso de querer usar o banheiro. Aham. Então estou sempre... Tirar as dúvidas. As dúvidas, né? Então, no avião eles, sim, dão algumas refeições em algum intervalo de tempo. Uhum. Dão também algumas pequenas bebidas, né? No sentido assim. Mas tem específicas alcoólicas. Se precisar aí que acho que compras. Mas eles têm um tempo em tempo que eles sempre dão. Comer uma viagem longa. Um pouco também de refeição também dão. Não é grande coisa. Também não vai comer, comer. Ficar muito fácil, né? Senão vai ter turbulência a viagem toda, né? Quer ir para o banheiro sempre. Mas é basicamente isso. Então estamos agora a caminho do aeroporto. Já tinha comprado a minha comida. Mas ficou sem apetite. Ficou sem apetite. Ficou sem apetite. Vamos fazer um trabalhozinho aqui. Uhum. Estava com as crianças que moram aqui na rua. Nesse país, e também também muitoanderam. Ficou sem apetite. Ficou sem apetite. Arbitrinhas aqui. Se inscreva no canal Então guys, estamos aqui já no aeroporto, na parte internacional, como vocês podem ver, o nosso amigo vai aqui fazer a sua primeira viagem para o Brasil internacional. Então temos aqui, estamos acompanhados hoje com o nosso Guaraná. Estamos aqui no aeroporto, na área B, na área nacional. É isso aí, acompanha essa viagem. E aqui tem presente. A mala já está aqui embalada. O Ernesto vai levar uma única mala. Então, o que vamos fazer agora é escrever, fazer a marcação. O aeroporto está muito. O Ernesto está leve, não tem de ver. Está bem cheio isto. Estão liberados. Essa mala vai encontrar no Brasil. Ah, você só vai encontrar. Notei que aqui já fizeram ar-condicionados. Não tinham ar-condicionados aqui. Ah, sabes como é que faz isso, bro? Tens que tu me apegar aqui. Ele dava quase para cair. Tens que pegar aqui e logo pões a primeira. Que cenário, gente. Que emoção, né? Tava para cair. Não, galera. Isso é a beleza doente de morro. Não tem a sua bateria. Então é isso aí, gente. É a primeira vez que eu venho para a ala internacional. Então já vejo aqui muitos policiamentos. Epa, acho que até para aquele lado de lá eu já não pôs, né? Esse é na porta número 3? É, porque aqui tu vais fazer o embate. Então daqui já não tem rum. É, irmão. Vamos para lá, vamos? É. Ei, João. Aproveita lá. Esse é o meu sonho um dia estar aqui nessa área. Porque eu quero também viajar para fora. É. Uma viagem internacional. Um abraço, mano. Chega bem. É. Enfim. Nós vamos agora. Foi divertido. Inscreva-se no meu canal e ative sininho das notificações. Fique atento. Até o próximo vídeo.